Eae Shia Faca Na 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 Tado do Cooper Vite Buder Vale de rua, foco nas putas e na minha cintura Eu nem vou contar Daquela que chupa e ainda me jura Me ama mas sei que não Antes de criar toda essa A ilusão Penseu mas acertando você Daquele jeito forte e louco Que não dá pra esquecer Você conta tanta mentira Minha vida Mas tô sentando vici Como vici Penseu mas acertando você Daquele jeito forte e louco Que não dá pra esquecer Você conta tanta mentira Minha vida Mas tô sentando vici Como vici Em busca de puta e putaria Eu vou Tô pra gastar pau hoje A sem amor Grupim das metinino já me convocou Chego igual tá mania Pra bagunçar o setor E sem dúvidas nenhuma Hoje sofre A filha de alguém Danadas Que trampa com a bunda Que dá prazer pra vagabundo Sabe bem Porque sem dúvidas nenhuma Hoje sofre A filha de alguém Danadas Que trampa com a bunda Que dá prazer pra vagabundo Sabe bem Sabe bem Penseu mas acertando você Daquele jeito forte e louco Que não dá pra esquecer Você conta tanta mentira Minha vida Mas tô sentando vici Como vici Penseu mas acertando você Daquele jeito forte e louco Que não dá pra esquecer Você conta tanta mentira Minha vida Mas tô sentando vici Como 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 vici